Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, um tom avermelhado, olho os verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM, uma em sharp, no tom de cinza e preto, e um casaco também jeans com as mangas pretas. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês, nesse primeiro slide, meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, e também o e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, deixar alguma sugestão, podem ficar à vontade. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 24. Nós já trabalhamos aí então frações, números com vírgula, mas tem um conteúdo bem essencial que a gente vai trabalhar na aula de hoje, vamos dar início, como simplificar os cálculos de porcentagem. Porque às vezes porcentagem pode parecer assim um conteúdo um pouco difícil, o que gera certa dificuldade na hora de resolver a questão. Então nós vamos buscar hoje simplificar estes cálculos de porcentagem. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem tratando então da educação financeira, né? Nós temos ali então a sala de aula, temos ali alguns alunos, o quadro, eles estão então de repente discutindo, né? algum modelo, alguma confecção de alguma peça, gerando ali esse pensamento da educação financeira em sala de aula. Nós temos ali então essa questão de orçamento, de dados, né? Onde nós vamos então entrar um pouco na aula de hoje nessa discussão da educação financeira em sala de aula, né? Qual a importância desse estudo para nós? Eu trouxe aqui para vocês então, né? Um breve, um breve resuminho do que é educação financeira. A educação financeira, ela orienta as pessoas a organizarem e administrarem o seu próprio dinheiro. Controlar gastos, diminuir despesas, economizar ou até investir, são atitudes que fazem parte de um conjunto de ações que garantem o bem-estar e só a educação financeira é capaz de nos ensinar então todo este conceito. O primeiro tópico que a gente estuda então na educação financeira é a porcentagem e a partir dela nós vamos seguir outros rumos, né? Mas o principal é a porcentagem. A porcentagem, ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e ela indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo porcento, ele é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser ainda expresso na forma de fração centesimal, cujo denominador é o 100 ou como um número decimal. Então aqui a gente consegue observar que tem vários conceitos que nós já vimos em aulas anteriores. Fala da razão, a forma fracionária, a forma decimal, são conteúdos que nós já estamos estudando nas últimas aulas e que aqui na porcentagem eles se encaixam todos na representação do porcento, né? Do percentual. Aqui eu trouxe para vocês essa visualização da representação. Nós temos aqui então 30% com o símbolo de porcento. Aqui nós temos na forma fracionária, então o denominador é o 100, então nós temos 30 sobre 100. O que vocês podem sempre associar? 30% ou 30 por 100? O denominador sempre vai ser o 100. E aqui na forma decimal, aquelas regrinhas que nós vimos na aula passada, né? Nós tínhamos dois zeros no denominador, então nós deixamos duas casas decimais. Ou ainda pegamos o numerador e dividimos por 100 para ter o resultado ali em número decimal. Então 30% pode ser representado sobre 30 sobre 100 ou ainda 0,30. Aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente visualizar mais alguns exemplos. Então temos 1%, 1 sobre 100 ou 0,01. 5% é 5 sobre 100 ou 0,05. 10% é 10 por 100 ou 0,01. 120% é 120 por 100 ou 1,2. E também aqui 250% é 250 por 100 ou 2,5. Então nós temos as três formas de representação de uma porcentagem. A forma ali com o porcento, com o símbolo, a forma centesimal ali, cuja razão é um denominador 100 e também através do número decimal. Essas três representações elas vão aparecer muito ao longo das questões. Para resolver a gente vai transformando ou numa fração ou um número com vírgula, o que fica mais fácil ali para desenvolver as questões. Então aqui eu trouxe para vocês essa primeira questão do Enem de 2021, onde nós vamos resolver ela utilizando esses conceitos de porcentagem. A questão diz o seguinte, um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em quatro diferentes tipos de trechos do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram. Então nós temos uma tabela, temos o trecho do percurso e as frequências cardíacas máximas em batimentos por minuto, é o BPM. Então nós temos leve no plano, frequência máxima de 90 batimentos por minuto, forte no plano, 120 batimentos por minuto, subida moderada, 130 batimentos por minuto, e subida forte, 140 batimentos por minuto. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Ela é dada por FC máxima, que por sua vez é determinada pela fórmula. A fórmula então é frequência cardíaca máxima, é dada por 220 menos a idade, em que a idade é dada em ano e a frequência máxima é dada em batimentos por minuto, por BPM. Então é uma fórmula que nós vamos utilizar. Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são. Nós temos então as cinco alternativas. Essas alternativas, elas são relacionadas à tabela onde nós temos ali, os trechos. Nós vamos então resolver essa questão para marcar a alternativa correta. Aqui eu peguei as principais informações. Ciclista, ele possui 61 anos de idade. Aqui nós temos a tabela com os trechos e a frequência máxima. Outra informação importante fala, A fórmula para o ganho de condicionamento físico deve ficar entre 65% e 85% da frequência máxima. Só que essa frequência máxima é dada pela fórmula 220 menos a idade. O que nós vamos considerar então? Eu vou pegar a idade do ciclista e a fórmula. Primeiro nós vamos determinar qual é a frequência máxima para este ciclista. 220 menos a idade. E nós sabemos a idade dele que é de 61 anos. Então aqui nós substituímos a idade por 61. E calculamos a frequência máxima. Então para este ciclista a frequência máxima é de 159 batimentos por minuto. Aqui nós temos o seguinte, a frequência máxima dele, mas o ideal para o ganho de condicionamento físico fica entre 65% e 85%. Então nós vamos calcular em cima da frequência máxima essas duas porcentagens. Substituí aqui porque a gente sabe então que a frequência máxima é o 159. E agora nós vamos calcular. Primeiro, eu vou calcular 65% que é o valor inferior. E depois o 85% que é o valor, desculpa, superior, o valor máximo. Aqui como nós temos 65% da frequência, nós vamos pegar 65% e multiplicar pelo valor da frequência que é 159. Observem aqui as representações. Aqui eu tinha 65%. Aqui eu reescrevi como fração. E aqui nós temos o nosso denominador 100. Então 65% é 65 sobre 100. Sempre que nós tivermos a porcentagem de um valor, nós multiplicamos a porcentagem pelo valor numérico. Aqui nós temos uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. Nós até vimos na aula anterior, nós multiplicamos então o numerador pelo valor inteiro. Então reescrevi aqui 65 vezes 159. E mantemos o denominador 100. Aqui eu resolvi essa multiplicação. Observem que eu deixei o denominador 100. Porque o denominador 100, ele é fácil de trabalhar. Depois que eu tenho o valor inteiro no numerador, nós copiamos esse valor, só que nós deixamos duas casas decimais, porque tínhamos dois zeros. Portanto, 103,35. Esse valor, como ele não é um valor inteiro, nós podemos arredondar na hora de verificar lá na tabela. Mas o que significa esse valor? Para o ganho de condicionamento físico, o valor mais baixo tem que ser ali acima de 103 batimentos por minutos. O que falta resolver agora? 85%, que é o valor máximo que vai chegar para o ganho de condicionamento físico. Agora, nós substituímos, agora ficou 85% de 159. O processo, então, foi todo o mesmo. Multiplicamos o numerador pelo valor inteiro. E depois, no resultado, adicionamos ali duas casinhas decimais, chegando em 135,15. Ou 135 batimentos por minuto, para ficar dentro da faixa de ganho de condicionamento físico. Nós temos, então, esses dois valores. Precisa ficar entre 103 e 135. Nós vamos voltar lá na tabela e vamos comparar quais valores ficam entre 103 e 135. Então, nós tínhamos as frequências de 90, 120, 130 e 140. As que se encaixam ali no ganho de condicionamento físico é de 120 e 130, portanto, forte no plano e subida moderada são os trechos que se encaixam ali para o ganho de condicionamento físico. Agora, sim, vamos lá para as nossas alternativas e vamos marcar a alternativa correta. Forte no plano e subida moderada. Então, alternativa D. Essa questão, ela envolveu, então, porcentagem, essa noção que nós temos e também os cálculos envolvendo fração ou número com vírgula. Então, todas as aulas anteriores, elas servem de base para a nossa aula de hoje, envolvendo todas as operações, as simplificações e agora o conceito de porcentagem com denominador 100. Mas ele fica bem fácil de trabalhar quando nós temos denominador 100. Vocês precisam apenas lembrar das operações básicas. Aqui eu trouxe uma outra questão, agora um pouco diferente. Essa é do Enem, então, de 2019. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os cinco produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. Então, aqui nós temos a tabela, temos os cinco produtos, o número de unidades vendidas no primeiro semestre e o número de unidades vendidas no segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto. Nós temos, então, cinco produtos, portanto, cinco alternativas. Então, nós queremos o seguinte, nós vamos analisar o aumento ali das vendas, mas vamos ver em porcentagem, porque eu quero aumento percentual. Isto para cada produto. Então, eu deixei aqui a tabela, que vai servir de apoio para nós, e nós vamos calcular, então, agora, todos os produtos. Primeiro passo, a gente precisa descobrir qual foi o aumento das vendas, não em porcentagem, mas o valor numérico em si. Se nós tínhamos do produto 1, 350 unidades vendidas no primeiro semestre e 600 unidades vendidas no segundo semestre, o aumento é dado da seguinte forma, o maior valor menos o menor, ou o aumento ali do segundo semestre para o primeiro. Então, 600 menos 350, o aumento do produto 1 foi de 250 unidades vendidas. Mas eu quero esse aumento na forma percentual. Como é que nós calculamos forma percentual? Nós vamos pegar o valor do aumento, que foi as 250 unidades, e nós vamos dividir pelo valor inicial que nós tínhamos, ou seja, o valor das vendas do primeiro semestre, que neste caso, do produto 1, era de 350 unidades vendidas. Então, sempre, queremos o aumento percentual, a gente vê primeiro o aumento, e depois divide pelo valor inicial que nós tínhamos. Aqui, eu quero que vocês observem bastante as formas de simplificação, que nós também estudamos na aula passada. Nós temos o seguinte, 250 sobre 350. Primeiro, o que nós podemos fazer? Simplificar os zerinhos, ou seja, simplificar essa fração por 10. Então, nós temos 25 sobre 35. Beleza, na hora de fazer essa conta, como a gente quer o número na forma de número com vírgula, ou na forma inteira, nós precisamos dividir o numerador pelo denominador. Mas, ao invés de dividir 25 por 35, observem que eu posso simplificar de novo essa fração. E agora, eu posso simplificar por 5. Portanto, 25 dividido por 5 é 5. Nosso numerador, então, fica o número 5. 35 dividido por 5 é 7. Então, o nosso denominador fica o 7. Nós temos, então, a forma mais simplificada, que seria 5 sétimos. E agora, sim, a gente monta a conta de divisão, que ela vai ficar um pouco mais simples, né? Mas, ainda, não vai dar um valor inteiro. Mas, como nós estamos trabalhando com porcentagem, nós precisamos ali de 2 a 3 casas decimais para ter o valor um pouco mais simplificado, né? Aqui, nós podemos simplificar essa divisão como 0,71. Mas, esse formato aqui, ele ainda não está no formato de percentual. Sempre que nós temos um número decimal, e eu quero escrever esse número com o símbolo de percentual do lado, nós multiplicamos por 100. É sempre uma operação inversa, né? Se eu tinha 71%, é 71 sobre 100. Mas, agora, eu quero o inverso. Eu tenho um número decimal. Então, nós multiplicamos por 100. 0,71 corresponde a 71%. O aumento percentual do produto 1, do primeiro para o segundo semestre, foi de 71%. O mesmo nós vamos fazer para todos os outros produtos. O produto 2. No primeiro semestre, nós tínhamos 1.000 unidades vendidas. No segundo semestre, nós chegamos em 1.100. Portanto, o aumento foi de 100. E agora, nós pegamos esse aumento e dividimos pelo valor inicial. Então, 100 dividido por 1.000. Simplificando aqui os zeros, nós temos 1 sobre 10. Nós simplificamos aqui por 100, né? 1 sobre 10 é 0,1. E como nós queremos em porcentagem, multiplicamos esse valor por 100. Então, 0,1 corresponde a 10%. Então, o produto 2 teve um aumento percentual de 10%. Produto 3. 4.000 unidades no primeiro semestre, para 4.500 unidades no segundo semestre. Então, o aumento foi de 500 unidades e nós dividimos pelo valor inicial, que era de 4.000. Portanto, o aumento percentual é dado por 500 sobre 4.000. Simplificamos os zeros aqui, então simplificamos por 100. E ainda podemos simplificar também por 5. Então, sempre simplificamos o máximo possível. Chegamos em 1 sobre 8, 1 oitavo. Dividindo agora 1 por 8, 0,125. Como é que eu vou multiplicar esse valor por 100 para chegar em porcentagem? Se nós multiplicamos por 100, a vírgula vai andar duas casinhas. Então, daqui ela vai pular para 12,5. Então, 12,5%. Produto 3 teve 12,5% de aumento nas vendas. Produto 4. 850 vendas no primeiro semestre e 1.200 no segundo. Então, calculando aqui quanto aumentou, foi de 350 unidades, dividimos pelo valor inicial de 850. De novo, simplifica o máximo possível e depois multiplica o resultado por 100. Lembrem-se que essa parte de simplificar é porque na hora da prova do Enem a gente não tem calculadora para utilizar. Então, o máximo que for simplificado auxilia no cálculo. Aqui nós teremos que dividir 350 por 850. A forma mais simplificada é 7 dividido por 17. Então, 0,41 ou 41%. Para, então, o produto de número 4. Agora, o último produto é o número 5. Então, nós temos 2.000 vendas no primeiro semestre e 2.600 vendas no segundo semestre. Aumento do número de vendas foi de 600. Então, dividido 600 por 2.000, nós temos 0,3 ou 30%. Ok, calculamos todos os produtos. Agora, nós vamos comparar. Nós temos todas essas porcentagens aqui. E nós queremos o maior aumento percentual. Portanto, a maior porcentagem. Que nesse caso aqui foi 71% que corresponde ao produto 1. Então, voltei aqui nas nossas alternativas. Marcando a alternativa, então, produto 1 corresponde à letra A. De novo, gente. Envolve muitos conteúdos, né? Envolve ali as operações com fração, operações com números decimais, essa representação fracionária. Mas eu quero que vocês percebam que não é difícil. Mas a gente consegue sempre simplificar o máximo possível para ajudar na hora de resolver a questão. Eu não preciso elaborar contas, então, muito grandes ou contas difíceis. Sempre podemos simplificar, certo? Deixo aqui a pergunta para vocês, então. Vocês compreenderam a importância da educação financeira? Quero que vocês reflitam um pouco sobre esse conteúdo. Nas próximas aulas, nós vamos seguir estudando um pouco ainda na parte de porcentagem. Mas vamos ver também a questão de juros. Juros simples. De novo, deixo para vocês o Instagram e o e-mail. Se quiserem entrar em contato e tirar alguma dúvida, vou ficar feliz em receber mensagem de vocês. Certo? Até a próxima aula. Partiu passar. Até a próxima aula. Até a próxima aula.